O Michel Gourmandas550 falou Michel, assim, cara, olha, eu tô vendo que tem uma galera que tá muito revoltada com esse negócio Mas eu não entendo porque tem tanto jogo que não tem mais mídia física, cara Mas muito jogo que não tem mídia física Então já é uma coisa meio natural, assim, né Também gosto de mídia física, mas tem tanto jogo que não tem mídia física Mas é... Inclusive eu vi hoje o Dave Que vazou aí que vai ter... Três edições do Starfield Uma delas é a Collector's Edition Outra é um Deluxe E outro é o Standard E aí eu fico pensando, quem que vai comprar se tem no Game Pass, né? Verdade Então eles vão botar alguma atrativa pra compra aí Do jogo Ó, o Michel Gourmandas550 Não, o Edras Philippe Vocês vão falar disso dos games, tá muito mais Então, enquanto tá jogando, não deu pra saber Né, é... Não deu pra fazer Fatate com os games Então eu não sei como é que vai ser isso E aí perguntaram aqui A fatate dos games são os fatates clássicos Por que então? Mostraram isso ontem No final A Sonya dava o beijinho O Sub-Zero dava o queime o fatate dele de arrancar a cabeça que vem com a coluna junto Só que na demo que eu joguei, não dava pra fazer isso Então eu não sei como vai ser, tá bom? Boa Boa demais O João Vitor falou David, alguma informação sobre os novos no modo de jogo? Não Tá? Pô, mas poderia, hein? Queria muito Cara, podia ter ali, sabe o quê? Uma DLC Shaolin Monks Shaolin Monks Nossa Imagina, no menu ali aparecer Shaolin Monks Aí você vai lá e joga e tem umas fazinhas Só pra dar uma brincada, cara Já que não vai fazer o jogo É realmente Coloca qualquer coisa aí E aí é legal, a animação de final Quando você não dá o fatate É maneira pra cacete também Fica os dois, né? É, não é irado Mas vai ter algum modo de jogo que não escolha nenhum camel? Não, então, não sei Até então, não Então, não sei Tá, tá É, a gente tem aqui o Magrini, mandou 5,50 Falou, meu povo, eu vendo a Xbox vai ser gravado Porque eles já programaram uma live no YouTube Então eu imagino que seja gravado Então, a gente não sabe exatamente como vai ser Mas parece que sim Parece que é João dá play num vídeo Entendeu? É, mas... Ui, esse cacetado, né? É Deixa eu ver aqui Eu tenho informações aqui Ih, vai chamar o Phil? É Caramba, cara Mas logo agora? É, cara Você gosta de fazer avisagem com a galera da indústria? Não gosto muito, não Não, muito? Mas é necessário, né? Tá, bom, cara Tu não tá ligado Que a gente vai carregar o Tesla É E aí você tá ligado Que o dono de Tesla É tipo o clube do Bolinha Tem um lugar só pra Teslinha Ficar um do lado do outro Pô, Maquilas tem muito jogo Tem muito Tesla, cara É, é Mas é um clubinho É uma cintinha É, aí chega o Fênix lá Fazendo parte do clubinho Ele falou que não quer fazer parte dos carros É, ele brinca de carro de brinquedo Mas esse é o Teslinha O Ricardo Aronjo mandou Mas é o seguinte, hein? Esse mortal aí, cara Eu tô gostando Eu só espero uma coisa Que a história seja maneira Ah, também Como agora ela vai ser o reboot, cara Eu espero que tragam muito mais novidades No quesito de personagens Sim E aí foi o que eu te falei, sabe? Eu não tô falando desses personagens Que podem aparecer, né? Homelander e tal Personagens da própria história mesmo Novos Que ninguém conhece, sabe? Apresentar um personagem maneiro, novo Eu espero que apresente E que a história Tem algum elemento diferente, né? Eu sei que não é o foco do Mortal Kombat A história É, pra galera curtir No final das contas É só a porradaria mesmo Mas seria legal, cara Ter um sisteminha de escolha É, alguma coisa diferente De uma outra história Metade do jogo Metade do jogo Você vai fazer uma escolha Que no final vai fazer você lutar Com alguém diferente Pois é Uma coisa do tipo, assim Acho que seria legal Porque assim, por exemplo Tem umas coisas que Desde o Mortal 9 Dá pra rolar Na história original do Mortal Kombat No primeiro, né? Da sequência original O Smoke Ele era um ninja normal E ele entrou na Na iniciativa cibernética Foi transformado num robô Que é um processo bizarro E tal, um negócio meio, né? E quando resetou Né? No 9 O Raiden É Viu nas visões dele Que o Smoke Tinha virado um robô Então ele foi impedir O Smoke de virar um robô E aí quem acabou virando robô Foi o Sub-Zero Pô Se tivesse um bagulho de escolha aí Tipo Você como Raiden Poder escolher Quem você ia salvar, entendeu? E aí tipo No jogo O um ia virar robô O outro não E a dependência Se escolher ia mudar isso Ia ser maneiríssimo Ia ser maneiríssimo, tá? E agrega no final das contas Pro jogo como um todo Eu acho que é legal Porque assim Eu sei que a galera Que joga Mortal Tá esperando pra quê? Pra ficar viciado Aprender os combos Entrar no multiplayer Dar um coro nos outros E tal Mas tem uma outra galera gigante E eu vou chutar Que eu acho que seja A maioria da Que vai jogar na primeira viagem É a galera que quer jogar As torres A galera que quer ver a história O Injustice Eu jogo pra ver a história Claro Eu não quero ficar treinando Não Eu quero ver a história Eu quero curtir Sabe? Então eu acho que podem sim Dar um peso maior na história Colocar um sisteminha de escolha Sei lá Alguma coisa do tipo Aham Pois é É o... Cadê? O Ricardo Arojo Mandou uns reais E falou Sinceramente Não são muitos jogos de luta Porém o jogo está muito lindo Na minha opinião Houve uma grande evolução Em comparação com o Onze Gostou muito Com a cobertura do evento Parabéns Valeu Ricardo Muito obrigado cara O Twilight Forge Mandou cinco e cinquenta Falou Galera tem que entender Que Street MK e Tekken São jogos do mesmo gênero Com características bem diferentes Mas pra mim Tekken é um equilíbrio É bem diferente cara Eu por exemplo Não curto muito o estilo do Tekken Por exemplo Nossa nunca gostei do Tekken É eu acho que o Tekken manhou pra caramba Mas não é o meu estilo Mas são muito diferentes realmente Tá É O Marge Mandou cinco e cinquenta Será que vai ter crossplay Entre console e PC Pô tomara Não tem que ter Tem que ter crossplay Entre tudo né Tomara que tenha mesmo O Heraj mandou mais cinco e cinquenta Falou Ah o cara que perguntou Do The Ring Falou valeu pela ajuda galera Vou pegar o Elden Aliás cobertura dos eventos Tá maravilhosa Acompanha do like todo dia Bora PS Cross está lindão Obrigado meu caro amigo Falando no The Ring A Bandai e Namco Tava lá né O David Não tinha nada de The Ring né Nada Nada de DLC né Nem a DLC nem nada Eu queria muito ver Sobre essa DLC Eu fiquei muito confuso Eu tinha quase certeza Que ela ia aparecer No Summer Game Fest E eu achei que ia dar pra testar Então muito estranho cara Mas eu já esperava isso Eles acabaram de lançar Aquela mini DLC lá De abrir o Coliseu Coliseu não cara Já faz seis meses isso É pouco pô Mas o jogo lançou Um ano e seis meses Tudo bem Mas a DLC faz só seis meses Já vão lançar outra Uma atrás da outra Mas esse não é Não foi uma DLC Do Coliseu é muito pequeno Qualquer conteúdo Que tem no jogo é DLC Ah sim Mas é de graça Sabe Eu tô falando uma DLC mesmo Grande com história Grande com história Pois é Porque a DLC do Souls São muito fodas São muito fodas Nossa todas elas E costumam ser melhores Que o jogo básico Que o jogo é Então eu tô empolgado Mas tá demorando O Kakaroto Mandou cinco e cinquenta Falou Qual o MK favorito de vocês Cara o meu favorito É o nove Assim Por muito tempo foi o três Foi um jogo que eu joguei muito E tal Mas o nove Pra mim é o melhor de todos Qual que foi Não cara Vou alguém dar uma pastilha Pro Cosme Que ele tá virando o Temer O Temer Pastilha Marcella 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 Marcella